Oi gente, pra quem me conhece, sou a FofiFurbs e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo que é sobre o novo sorteio que vai ter aqui no meu canal. Pra quem não viu, eu acho que o meu penúltimo sorteio foi um que eu fiz, que eu escrevi um nome nos papelzinhos de quem quis participar e eu, eu, é... Daí eu coloquei numa caixa e sorteei. Então, esse é o jeito que eu tô querendo fazer de novo. Então, vai ser um sorteio de férias. Eu sei, gente, que ainda tá muito longe das férias. Tem meninas que quase nem tem férias direito. É horrível, né? Mas, é... Então, vai ser um sorteio de férias e vai começar hoje. Hoje é dia 31 de maio, né? É, eu acho que é 31 de maio e amanhã já vai ser junho. Junho. É, isso daí mesmo, eu acho, pelo menos. Desculpa se eu estiver errada. Mas, então, e pra participar... Ah, e vai ser, sim, um sorteio que vai ter prêmio. Vai ser dois ganhadores, dois ganhadores, um primeiro lugar e um segundo. E o primeiro lugar vai ganhar uma Baby Alive. E o segundo vai ganhar um Furbling. Aqui. E... Mas eu ainda, gente, eu ainda não comprei os prêmios. Então, eu ainda não sei qual que vai ser o tipo de Baby Alive. Nem o tipo do Furbling. Eu só sei que vai ser uma Baby Alive. Só que não vai ser daquelas... Assim... Vai ser uma desses tipos um pouquinho mais simplesinha. Já avisando para esse... Com essa daqui. Minha. E um Furbling. Então, como eu ainda não comprei, nem pesquisei. Eu não sei qual que vai ser os tipos. Só sei que o primeiro lugar vai ganhar uma Baby Alive. E o segundo vai ganhar um Furbling. Então, eu só avisando que eu ainda não sei. No dia do resultado, eu... Eu falo para vocês qual que vai ser o tipo e mostro. Então... 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 O tipo do sorteio vai ser assim. Para você participar... Você... É... Para você participar... Você vai ter que escrever aí nos comentários... Aqui nos comentários... O nome do seu canal. Então, para você se inscrever, se você quiser participar e ganhar... Então, talvez ganhar, né? Você precisa escrever aqui nos comentários... O nome do seu canal. E... E... Escrever assim, ó... Eu quero participar do sorteio da Fofifurms. Para mim, se eu é bem que você quer participar mesmo. Não precisa de idade. Não precisa do seu nome real. Mas precisa sim... Do... Do... É... O nome do seu canal. E falando que você quer sim participar do meu sorteio. É... E fazendo só isso. Só escrevendo isso aqui nos comentários, aqui embaixo. Você já vai estar inscrita para o meu concurso. Concurso não. Sorteio. Então... E o sorteio vai funcionar assim. O sorteio vai acabar... Vai acabar... É... Dia... 15 de julho. Então, falta muito tempo ainda. Vocês têm muito, realmente... Muito tempo para... Se inscreverem... Aí no meu sorteio. Porque vai... Vai acabar dia 15 de julho. Então... É... Vai começar dia hoje. Dia 31 de maio. E vai acabar dia 15 de julho. É... Para vocês terem muito, muito tempo aí para se inscreverem. Então... Vai funcionar assim. Vai ser bem... Vai ser igual aquele meu outro sorteio que eu fiz. Eu acho que sorteio de Natal. Que no dia que eu for sortear, a ganhadora, vai ter uma caixa com todos os nomes de todas as pessoas que quiseram participar do meu sorteio. E de lá eu pego um nome que está em um papelzinho dentro da caixa. E vai ser o ganhador. A única diferença é que dessa vez vai ter dois ganhadores. Primeiro e segundo lugar. E as regras do participante. A única coisa que você tem que fazer, como eu já disse, é escrever aqui nos comentários, tal, os nomes do seu canal e que você quer participar. Dessa vez não precisa de idade, não precisa de essas coisas que teve na outra vez. Mas, para você fazer isso, é obrigatório você ser inscrita no meu canal. Então, no dia que eu for ver a ganhadora, eu vou pegar um papelzinho da caixa e eu vou pesquisar no YouTube o nome desse canal ou nos meus próprios comentários e ver se você é inscrita ou não no meu canal. Se eu for lá, você é a ganhadora, eu fui lá no meu canal e eu vi que você não é inscrita no meu canal. Quer dizer, eu fui lá no seu canal e eu vi que você não é inscrita no meu canal, você está desclassificada nesse meu sorteio e eu vou lá e sorteio de novo. Se você é inscrita no meu canal, você ganhou, eu fui lá no seu canal e vi que você é sim inscrita no meu canal, você ganhou e está tudo certo e parabéns. Então você precisa sim estar inscrito no meu canal E se inscreva desde agora Então se você quer participar Você tem que escrever o seu nome aí nos comentários E falar que você quer participar E se inscrever no meu canal E é obrigatório Então se inscreva desde já Essa é a minha dica Pra chegar lá e você não ser desclassificada Confia em mim Então vai ganhar Tá? E gente, tem que se lembrar Que no dia que eu for falar o ganhador Eu vou sortear O ganhador vai ter no máximo 3 dias Pra falar que viu meu vídeo Viu que ganhou E pra mandar no meu e-mail Que no dia vai estar na descrição Pra mandar no meu e-mail O seu endereço Não se preocupe O seu endereço não vai cair em mão de estranho Vai cair só eu e minha mãe que vai ver seu endereço Então mandar seu endereço Pra eu poder mandar os prêmios Pra quem ainda não entendeu o jeito desse meu concurso Eu peço pra entrar no meu canal E procurar um vídeo que se chama Acho que novo sorteio do canal Sorteio de Natal Que vai estar Vai ser do mesmo jeito Do mesmo estilo Esse sorteio Que vai ter agora Vai ser do mesmo estilo Vai lá Ver esse vídeo Vai ser mais ou menos assim A única diferença São as datas E que dessa vez vai ter dois ganhadores Então eu vou sortear duas vezes Então E também gente Eu peço Sem brigas Por favor Porque da última vez Da última vez que eu fiz esse concurso Deu muita briga Falando que a menina não era inscrita Falando um monte de Na minha opinião bobagens Então Gente Ganhou Ganhou Sorteou Sorteou Eu vi que era inscrita Mostrei pra vocês que era inscrita E pronto Gente Sem brigas Pelo amor de Deus Porque se vocês consideram Que essas coisas É tipo Meio que impossível Eu continuar com sorteios E concursos Aqui no meu canal Então Se você quer concorrer Com a Baby Alive Ou for bling Se inscreva no meu canal Que é obrigatório E Fale aí o nome do seu canal E que você quer participar Aqui na descrição Então gente Foi só isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique aí em gostei Se inscreva aqui no meu canal Se você gostou Desse vídeo E também Para participar Do concurso Concurso não Sorteio Vai acontecer dia 15 de julho Sai o resultado E eu vou mostrar também Os prêmios Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Clique aí em gostei Se inscreva aqui no meu canal Um beijo Até meu próximo vídeo E se Se eu esqueci de falar alguma coisa Eu vou estar avisando aí Nos comentários Então Fica de olho aí nos comentários Que vai que eu esqueci De falar alguma coisa Aqui nesse vídeo Então Eu vou avisar aí Pelos comentários Tá Então Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau